Música O auge da humilhação, a Maria Alice com um ano já tem carro e eu aqui com 25 anos andando de Uber Ela não tem só um amor, ela tem dois Ó, ela tem com isso Vem mamãe, vem mamãe, vem mamãe Vem mamãe aqui ó Você quer? Ah não, tá pensando em relação Vem mamãe Que é na boa, na boa, na boa Oh boy, na boa Vem mamãe Vem mamãe